Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser em destaque no programa de hoje. O MPF questiona a metodologia de cálculo do Ministério da Educação para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que direciona estudantes para universidades públicas. No Rio Grande do Sul, quadrilha de tráfico internacional de drogas é denunciada com base em gravações telefônicas. Centro Histórico de Vassouras, no Rio de Janeiro, vai ser restaurado em conjunto por Prefeitura e IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E veja também os principais julgamentos na pauta do Supremo Tribunal Federal para 2012 e o posicionamento do Ministério Público Federal nos casos mais polêmicos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, no programa do Ministério Público Federal. O sonho de todo estudante é cursar uma universidade. O segredo é muito estudo e tranquilidade na hora de fazer as provas do vestibular e do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. O Ministério da Educação também criou o SISU, Sistema de Seleção Unificada, com o objetivo de direcionar alunos para vagas nas universidades públicas federais e estaduais. Só que no Ceará, o MPF questiona o método de cálculo que vai determinar a nota final dos candidatos. Saiba por quê. Nesta Escola Pública de Ensino Médio de Fortaleza, os alunos participaram do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Ansiosos, conferiam nota de corte e classificação. Cássia Ramos pretende cursar Administração Pública. O aluno tem várias oportunidades. Se ele estudar, os critérios são sim para o aluno que estudou. Agora, para o aluno que não estudou, porque é bem coerente, então vai ser difícil de entrar para quem não estudou. Mas para quem estudou, está sim. Tamires fez a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada, e está otimista. Pelo SISU, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Existe uma grande possibilidade de dar tudo certo, mesmo que a nota de corte venha aumentando gradativamente, mas aí eu estou esperando o resultado. Estou esperando aí na expectativa. Eu acho que vai dar certo. O diretor da escola conta que os candidatos receberam a preparação ideal para enfrentar com sucesso o exame. É feito todo um trabalho específico voltado para esse tipo de prova. Então, durante todo o ano, o material didático, os simulados, todos eles já são adequados a esse sistema de prova do Enem. E leva-se em consideração, sim, a teoria de resposta ao item, para que os meninos já estejam devidamente adequados no dia da prova. Mas o SISU pode passar por adequações. No Ceará, o Procurador da República, Oscar Costa Filho, pediu à Justiça a divulgação de todos os microdados gerados pelo Enem, de 2009 a 2011. As informações foram usadas para estabelecer as notas de corte da prova. O Procurador quer também que o Ministério da Educação refaça a correção das provas dos últimos três anos e crie uma nova lista de aprovados. É preciso que esclareça o seguinte, nós não queremos e não podemos prejudicar os candidatos que já estão, por erros que não são deles. Mas nós podemos buscar preservar também os direitos daqueles que estão sendo perjudicados, estão sendo preteridos. Nem que esse direito seja efetivado no momento posterior, não há problema. Quem fez o Enem em 2011 vai concorrer a 108 mil vagas em 95 instituições públicas de nível superior em todo o Brasil. Segundo o Procurador da República, Oscar Costa Filho, autor do pedido, as notas de redação e as notas das provas objetivas não poderiam ser combinadas em uma única seleção, em função das diferentes metodologias de cálculo. O ponto de vista é baseado em estudo estatístico. Na medida em que se misturam os dois procedimentos, não só, criam-se distorções e que faz com que até 63%, dependendo do curso, que você esteja considerando, sejam aprovados e percam suas vagas. Isso é muito sério. A Justiça Federal anunciará deu cinco dias para o INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais se pronunciar sobre o pedido do Ministério Público Federal de divulgar a correção da redação do Enem dos três últimos anos. No Acre, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação para o governo federal assumir imediatamente a assistência humanitária aos haitianos que estão na fronteira do Brasil com a Bolívia. O pedido foi feito depois que o MPF localizou 600 haitianos vivendo em um hotel na cidade de Brasileia, município próximo à fronteira com a Bolívia. O espaço seria adequado para abrigar apenas 70 pessoas. A inspeção constatou também falta de condições de higiene, saúde, tratamento médico e violação de outros direitos humanos, como dignidade e trabalho. O Ministério Público Federal determinou aumento no número de refeições servidas aos estrangeiros, de duas para três por dia. Segundo o autor da recomendação, a morosidade das autoridades em receber os haitianos faz com que eles permaneçam sob responsabilidade do Estado do Acre, quando, na verdade, cabe à União acolhê-los. Em vez da União prestar esse apoio imunitário, quem se está prestando é o Estado do Acre. Isso torna bastante vulnerável a situação dos haitianos, né? Eles estão ali, enfim, se acumulando. A situação do local onde eles estão dormindo não é um local bom, não é uma situação adequada. Mas o mais importante é que a União assuma essa obrigação de realizar esse apoio imunitário aos haitianos. Diante da falta de uma resposta oficial do governo federal, o procurador reiterou os ofícios e já estuda entrar com ações judiciais para garantir que a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos sejam cumpridos. No próximo bloco, os principais temas que vão a julgamento no STF em 2012. E no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal denuncia uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Veja a seguir.